O Saitama é o herói mais poderoso da associação de heróis, mas assim, antes dele já tinha um herói muito poderoso que também servia de símbolo pra todo mundo. E esse cara, galera, ele é o Blast. A origem do Blast, onde ele nasceu e como ele se tornou um herói, ainda é desconhecida. Mas o princípio que vocês precisam saber, realmente, é que ele já era herói muitos anos antes de existir a associação de heróis. E na verdade, a história do Blast corre em paralelo com a própria história do combate aos monstros. Mas independente de como foi que ele se tornou um herói ou como ele conseguiu os poderes dele, tudo indica que, na verdade, o Blast é um tipo de líder de um esquadrão, que são os heróis que apareceram no capítulo 156 e 164. Entre os heróis que fazem parte do esquadrão do Blast, um deles é, inclusive, da mesma espécie que o Boros. O Blast tem uma força e uma velocidade gigantesca, acima do nível de qualquer herói da classe S, e ele também tem a capacidade de manipular a gravidade e de abrir portais dimensionais. Ele é tão forte que ele conseguiu girar o cubo transmissor do God na pontinha do dedo, sendo que um desses cubos se mostrou tão pesado que ele afundou num chão feito de rocha pura.